Sempre que eu anjo vinha e tocava as águas, a multidão em sua frente entrava, pois nenhum deles estendia a mão. O clipe, gravado no centro de Rio do Sul, é da canção Tanque de Betesda, inspirada no relato bíblico que está no Novo Testamento, no livro de João. Conta a história de um homem doente que alcançou a cura através de Jesus Cristo. São mensagens assim, de cura, fé e milagres, que a Eliane traz através da música. A gente tenta levar a palavra de Deus através do louvor, né? E eu creio que o louvor pode curar muitas vidas, pode sarar muitas almas, sabe? Eu creio que o louvor tem este poder, né? Então, assim, nós temos que estar no centro da vontade do Senhor e fazer o que Ele nos manda, que eu tenho certeza que através disso Ele vai nos usar para nós fazermos a diferença, né? A cantora, que é evangélica, se apresenta desde criança na igreja. Os pais sempre incentivaram. Por muito tempo, ela cantou numa banda com o marido e também solta a voz em casamentos. No ano passado, gravou um CD com nove composições, oito delas inéditas. A conquista, a Eliane atribui a uma promessa divina. Quando eu tinha 15 anos de idade, né? Deus usou uma pessoa que eu gravaria um CD. Então, assim, o tempo foi passando. Quando eu tinha 32 anos, nós sofremos um acidente de carro e na época, assim, a gente não tinha dinheiro para comprar comida. Foi quando alguém disse assim, não, eu vou pagar o teu CD. Tem composições aí de oitocentos reais. Então, tipo assim, ela mandava as composições. Eu escolhi o hino que eu queria, a música que eu queria colocar no CD e a pessoa pagava, sabe? A Sandra e o Valtair foram bênçãos na nossa vida. O tempo está em suas mãos, o começo e o fim. O marido, que é músico, sempre deu a maior força e foi um grande incentivador. E a música, ela é muito especial porque ela mexe com o interior da pessoa, né? Sendo para alegrar, sendo até para chorar, não podemos dizer que não, né? A música, ela mexe. Então, eu sempre gostei bastante de música e sempre dou o maior apoio, né? Busca investir, ajudar, né? Correr atrás, acompanhar. Também é importante, né? E agora, com essas composições inéditas, a Eliane, então, sai aqui do Alto Vale para levar a mensagem de Cristo através da música para outras cidades de Santa Catarina. Ela já tem agenda nas próximas semanas em Jaguaruna, no sul do estado, Apiúna, Pomerode e no ano que vem vai se apresentar até em Maceió, nas Alagoas. Quem quiser conhecer melhor o trabalho da Eliane, pode acompanhá-la pelas redes sociais. O canal no YouTube é Cantora Eliane. O que Jesus ensinou, né? E de por todo mundo, né? Então, a gente começou pelo local que a gente mora e agora a gente está indo mais além conforme as portas vão se abrindo e a gente vai tendo espaço. Então, assim, através disso, Deus tem abrido muitas portas e Deus também falou que ia abrir muitas portas, né? Então, é promessa dele se cumprindo. Quando Ele ordena, o mal se vai, seja conforto ou enfermidade, na mesma hora que a gente volta à vida.